Laísa Borges estuda o segundo ano do ensino médio na escola Elvídeo Nunes, na cidade de São José do Piauí. A estudante está otimista com a implantação da nova grade curricular comum prevista para o próximo ano. Ela acredita que a novidade trará avanços para o ensino. A expectativa para esse novo ensino médio é que através deste a gente vai poder observar uma ampla oportunidade de emprego, de oportunidade também, de formações e eu fiquei muito contente desde o meu nono ano, porque já haviam anunciado que seria assim, de forma mais gradativa, o ensino médio. Porém, infelizmente, eu não pude participar desde o primeiro ano, então o jeito é aguardar para o terceiro. Eu pude também observar jovens de outros lugares que, assim como eu, também têm sonhos, também têm metas e todos estão aqui juntos para combater os problemas da escola e melhorar a forma de ensinamento. Para promover o protagonismo dos estudantes, a Secretaria Estadual de Educação está promovendo eventos nas GRES com a participação de jovens. Os objetivos são discutir os desafios e construir saídas para melhorar a qualidade do ensino. Nossa, deu para aprender muita coisa com o psicólogo, que ele falou sobre muitas questões sobre que a gente tinha muita dificuldade de aprender na escola e ele solucionou muitos problemas que vem de muitos anos para a gente tentar resolver e hoje ele deu várias soluções que tudo pode ser resolvido com o diálogo, com a conversa e muitas vezes na escola a gente não tem aquela certa, como é que se diz, intimidade para entrar no diálogo com os professores por questão de medo, questão de receio e agora a gente, tipo assim, quando a gente conversou com ele que foi uma coisa que ele chegou assim tão rápido e deu para a gente entender que dá para resolver no diálogo e dá para conversar com os professores sim. São muitos desafios, a questão de muita falta de transporte, muitos alunos sem querer estudar. A semana de diálogos com a juventude foi realizada no auditório do Picos Hotel e contou com a participação de jovens matriculados em escolas jurisdicionadas a Nuna Gerência Regional de Educação de Picos. Os encontros estão ocorrendo através de parceria com o Instituto Unibanco. A gente está fazendo os diálogos com as juventudes, que são os estudantes do ensino médio da Secretaria de Educação do Piauí. Está acontecendo em todo o estado do Piauí. São cinco polos regionais envolvendo todas as gresas, agências regionais de ensino. Então, os jovens de todas as escolas estão participando. E a intenção um pouco é ouvi-los sobre a escola, sobre o novo ensino médio e pensar a reforma do novo ensino médio, que acontece o ano que vem, a partir da escuta dos estudantes. Então, a gente quer saber o que os estudantes querem mudar nas escolas e como é que a gente pode fazer um novo ensino médio mais conectado com os sonhos e desejos dos jovens piauienses. A gente está vendo aqui uma produção incrível deles, não só trazendo propostas para a escola, mas fazendo a partir de podcast, a partir de cartazes, de TikTok. Enfim, eles estão se expressando a partir das formas que eles conhecem e estão trazendo ideias muito boas. Tanto reclamações, reivindicações de melhoria da infraestrutura, transporte, alimentação, mas pedindo uma escola que dialogue mais com o jeito do jovem de aprender. Que era uma escola mais conectada com o século XXI, com mais tecnologia, enfim, com mais possibilidades de uma educação com práticas pedagógicas ativas, ou seja, onde o jovem é autor também do processo educacional.